Outro beijo, olha, ela vai virar Na minha mano chão, chão, chão Olha na minha mano chão, chão, na minha mano chão Chão, na minha mano chão, 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 chão Na minha mano chão, na minha mano chão, chão, chão Que é isso, bebê? Oh, bebê! Chão da garçosa, seus olhos Meu amor, eu tomei, puxo a cadeira do jantar A luz de velas pra ela se apaixonar Eu não vou em chocolates e cartão O meu problema será uma coisa só em casa Eu ligo no outro dia, no estímulo da rua No meu bem, meu amor, eu ligo de manhã Não fiz pregando pra ela, só tarde dos seus peixes Só que tu dá se faz, o preço é a deva de um peito Tô na loja no toro, o mundo Só bem que nove por cento aos desprez Daquele por cento é baga-fudo Daquele por cento é bebê Safatão e elas bastam Safatão e elas bastam Sobre o melhor O jeito muito Aquele no santo é bagado Aquele no santo é bagado Safatão e elas bastam Sobre o jeito E elas bastam E o balançado O mais gostoso do Brasil Deixa eu apresentar Deixa eu apresentar Vem, vem Eu vou sempre te duvidar, eu pergunto de novo Eu não acho que eu pergunto, nem todos venham me adorar Eu vou sempre te duvidar, eu pergunto de novo Só pra você deixar de besteira, só pra você parar de falar Eu vou numa relação, então em uma prisão Mas eu creio que eu tenho o direito de me divertir Eu vou numa relação, então em uma prisão Se quiser brilhar, não vou me estressar, não vou discutir Fala aqui com a minha mão, fala aqui com a minha mão Pois eu trouxe em paz Fala aqui com a minha mão, fala aqui com a minha mão Hoje eu tô sem paciência e não quero deslizar Obrigado gente, valeu pelo carinho Obrigado, obrigado pela presença, obrigado pelo carinho Quem quiser tirar foto com a gente, é só ir no carinho da presença, tá bom? Fica no caro de coração Obrigado meu grande prefeito, Willian Valeu, até a próxima vez, eu fiz uma galera que eu quero demais Fiquem agora com o Chapanejo Valeu, valeu pelo carinho da minha mão, valeu pelo carinho da minha mão Obrigado meu Deus, que o nome da minha mão, agora seja lá no seu nome, valeu, valeu Obrigado meu grande prefeito, Willian Até a próxima vez, eu fiz uma galera que 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 eu fiz uma boa Fiquem agora